oi meus amores tudo bom com vocês sejam muito bem-vindos para mais um vlog hoje é outro vlog gente especial porque vou acabar com as bagunças do quarto da elô gente conseguimos comprar o nosso box baú do nosso quarto gente ai que felicidade gente eles já me entregaram tá ali no quarto eu vendi a minha cama antiga junto com a cabeceira uma vizinha aqui mesmo do condomínio inclusive ela me segue aqui no instagram o nome dela é marilza marilza um grande beijo espero que esteja gostando da cama viu então gente eu vendi a minha cama e com dinheirinho eu comprei uma a cama baú né como a gente já tem um colchão né também não tá muito bom né mas mais para frente a gente vê se a gente troca de 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 colchão né mas isso aí é para outro vídeo né futuramente mas hoje a gente termina com essa bagunça desse quarto da heloísa vai vai desafogar o meu guarda-roupa olha que benção gente deus é bom demais deus é maravilhoso tudo no tempo de deus né às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna né então a gente tem que sentar respirar e deixar nas mãos dele porque ele sabe de todas as coisas sempre então é isso gente conseguimos a nossa cama vou mostrar para vocês tudo eu organizando tudo deixando tudo bonitinho e vocês me acompanhem aí hein e não esquece de deixar seu like que é muito importante aqui para a gente do canal e de se inscrever se você tá gostando do vídeo já se inscreva deixa o like seu comentário e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também gente na hora que eu fui descer o rapaz tava falando que tava chegando com a cama aí chegou um recebidinho pago lá da chopee como sempre como vocês sabem eu adoro a chopee gente é umas vitaminas vou mostrar aqui para vocês no vídeo passado eu tinha comentado com vocês que eu ia comprar vitamina para o cabelo né daí eu achei na chopee gente ó vem um pouquinho amassado né mas o que vale é o que tá dentro tá fechado tá lacrado ó a lacradinho daí eu comprei ó cabelos e unhas suplemento alimentar bem 60 cápsulas gente e toma um por dia ó então vai dar para dois meses essa vitamina aqui para mim daí eu vou tomar aqui de certo né que meu cabelo tá muito pouquinho gente não é de hoje faz tempo viu que ele tá bem ralinho daí eu comprei esse aqui também ó para aumentar a imunidade que eu tô precisando gente já devia ter comprado isso aqui há muito tempo né e fica e eu fico sabe a depois eu compro depois eu compro aí ó também é um ao dia ó vai dar para dois meses e 60 cápsulas gente e adivinha o preço que eu paguei nesses dois 26 e 99 gente um preço maravilhoso eu adorei gente vou tá sempre comprando porque antigamente um tempo atrás eu tomei eu tomei esse aqui só que aí eu não comprei mais então né mesma coisa que nada o negócio é você comprar e tá sempre comprando e sempre tomando né gente pra ter a resposta que o produto entrega né ó ele é bom ele tem zinco ferro e vitamina c rico em ácido fólico esse ácido fólico é muito importante pra gente não só para as gestantes né mas para nós mulheres é muito importante gente inclusive quando eu tô tomando quando eu tô tomando o remédio da coluna a médica me passou o ácido fólico para mim tomar porque o remédio ele me dá muito enjoo muita dor de cabeça aí ela me passou o ácido fólico para amenizar e ameniza viu gente daí eu comprei esses duas gente daí eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês tá adquirirem também que é muito bom gente esse de unha eu não sei mas eu acredito que seja muito bom também deixa eu ver como é que é que é é tipo uns comprimidos ó é uns comprimidos é vitamina tá gente não tem não precisa de receita nada disso tá bom esse é um suplemento né deixa eu ver aqui também esse aqui é e no potinho é isso mesmo certinho aí tá precisando disso gente urgentemente daí eu vi lá na chupi já garanti o meu já garanto o seu também gente isso é muito importante para nós ainda mais vai chegando uma certa idade vai aparecendo tudo isso aqui ajuda muito e aí também gente o pessoal que trouxe a cama ó 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 aí que veio diferente, vem no saquinho, é os pezinhos, deixa eu pegar aqui, ó, é parafusar, é tipo um parafuso, tá vendo? Então vamos lá, gente, ver essa bênção que Deus nos deu aí, não vejo a hora de acabar com essa bagunça, antes de mais nada já vou tomar minha vitamina aqui, né? Comprei agora tomar, já deixei até aqui, ó, aqui em cima, para não esquecer, gente, de tomar, eu tenho que tomar um de cada vez, que os dois não vai, não, se não entala aqui, gente, aí já era, eu para tomar comprimidas eu sou meio ruimzinha, então bora lá, começar o nosso vídeo, bora lá, povo, vou mostrar como é que tá o quarto, ó, vocês acreditam que eu e o Wendel tava dormindo no chão, gente, porque eu vendi a minha cama na segunda-feira, na segunda-feira, a Marilsa veio aqui e levou os filhos dela, né? O filho dela veio aqui e levou a cama, daí o Wendel tava dormindo no chão, hoje é sexta-feira, tá? Daí, eu não falei no vídeo passado pra vocês da cama da Elô que eu queria fazer a surpresa, né? Eu também comprei essa cama na segunda-feira, porém só me entregaram hoje. Daí o Wendel foi pra cama e a gente foi pro chão. Aí a cama é essa, tá aqui, ó, vamos desembalar aqui juntinhos, o meu colchão tá aqui e é isso, agora vamos desembalar ela, colocar os pezinhos e arrumar a bagunça. Fui pegar os pezinhos que eu tinha esquecido, agora vou colocar os pezinhos aqui já, antes de limpar ela aqui no fundo, aqui tá bem sujo. Prontinho, gente, coloquei os pezinhos aqui. Isso aqui eu só vou tirar que é tipo uma cinta, né? Pra não ficar abrindo o baú. Então, vou tirar depois que eu deitar ela aqui, normal. Aí aqui, ó, tá toda sujinha, tá vendo? Eu vou passar o aspirador aqui. Da Elô também veio assim. Como eu comprei em fábrica, né? Então, fica sujinho assim mesmo. Deixa eu pegar... Nossa, até... Fica ofegante. Vou pegar o bico do aspirador pra aspirar ela aqui. E teve uma escrita, gente, que perguntou desse aspirador. Ele é um aspirador normal, ó. Tá vendo? Você encaixa aqui pra aspirar chão normal. Só que ele também pode ficar portátil, tá vendo? Aí tira aqui o cabo dele. Ó, aí tira a parte de baixo, né? Ó, igual. Troquei o... O bico dele. Esse aqui é pra passar no chão. E pronto. Ela perguntou se eu gosto dele. Gente, eu gosto dele demais. Eu tenho ele já tem uns três anos, mais ou menos. Ele é da marca Britânia, ó. Ele é bem forte. Principalmente quando desmonta ele pra limpar. Igual ontem eu desmontei ele e limpei. Gente do céu! O bicho gruda, suga tudo. Aí ele fica mais forte ainda. Gosto muito dele. Agora deixa eu começar a limpar ele aqui. A limpar a cama, né? Quer dizer... Pronto. Acabei. Ficou limpinha. Agora eu vou deitar ela pra gente começar a arrumação. Aqui por cima ele tá limpo, gente. Graças a Deus. Mas eu vou passar o aspirador. Né? Não custa porque eu tô aqui. Pronto. Ó, gente. Por cima dela não tá muito sujo, não. Só tinha um fiapinho ou outro de madeira, sabe? Mas eu já aspirei tudo e saiu. A cor dele é cinza também, só que esse cinza aqui ele é mais claro. Eu não comprei na mesma fábrica. Foi uma fábrica diferente, gente. Tá? Então é um cinza mais claro. Da Elô é um cinza mais escuro. Certo? Agora eu vou tirar esses negócios aqui, ó. Pra poder abrir o baú pra gente ver como é que é por dentro. Uhul! Uhul! Que glória! Aleluia, Senhor! Ai, pensa Gente, como eu tava precisando disso Olha a fundura disso Vai caber coisa até umas horas Meu Deus Já amei Gente, olha o espaço disso Eu estou amando Amando Melhor coisa que inventaram, hein Bem reforçado também o sistema aqui De abre e fecha É igual o da Elô também Do outro lado também, ó Só tá sujinho Também vou aspirar aqui por dentro, tá, gente? Tá bem sujinho até Com pozinho de madeira, tá vendo? Ai, gente, que linda Amei Amei, 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 amei E assim, gente Eu sei, eu comprei ela Foi um preço muito bom No final do vídeo eu vou falar pra vocês E ela não é blindada, gente Eu tô vendo aqui Eu também já sabia, né? Quando eu comprei Ela não é blindada Mas ela é bem resistente, viu, gente? E como aqui no AP nem dá pra ficar arrastando pros lados Não dá Aqui colocou no lugar Vai ter que deixar, né? Por causa do espaço Não tem como ficar rodando com o móvel pra cima e pra baixo Então Vai durar muito, Fih, isso aqui Muito Se Deus quiser Se Deus quiser Muito feliz Com mais essa conquista Graças a Deus Bom, amores Agora eu vou colocar isso aqui Que é pro... Quando abrir o baú, né? O... Colchão Não ficar correndo Entendeu? Eu vou colocar ele aqui Tentar pelo menos, né? Se eu não conseguir Eu falo pro ainda Colocar quando ele chegar Eu acho que é assim Marcar aqui no meio certinho E colocar Deixa eu pegar aqui A chave que dá Isso Essa mesmo Porque não vem furo, sabe? A gente tem que fazer E eu não sei Se eu tenho essa força toda Pra poder fazer o furo Tentar pelo menos, né? Prontinho, consegui! Quem disse que eu não consigo Consegui, gente Eu pensei que ia ser ruim Pra pôr Porque não tem furo, né? Mas foi fácil Agora eu vou colocar o colchão em cima Primeiro, gente Tava esquecendo de mostrar pra vocês Como ficou limpinho, ó Tudo bem limpinho agora, ó Pronto pra ser organizado Esse, esse... Meu, hoje as palavras Tá difícil, viu? Pra vir na cabeça O aspirador, ele é muito bom Sugou que suga É uma beleza E com a escovinha Fica melhor ainda Muito bom Agora vamos colocar o colchão Tá vendo, gente? Como hoje tá difícil Meu, tomando essas vitaminas Melhora um pouco a memória também Que tá osso, viu? Gente, eu amei Por quê? Porque na outra cama box que eu tinha Ele... O colchão ficava pra frente, gente Ele ficava assim, ó O colchão ficava assim Por causa da cabeceira Entendeu? Aí agora sim, ó Fica rentezinho Ai, como eu amei Gostei muito Eu também já comprei a cabeceira, gente Tá pra chegar Eu comprei pela Shopee Tava escrito que ia chegar hoje Tava em rota de entrega já Pro meu endereço Mas daí ainda não chegou Mas... Acredito que chegue sim Pra gente colocar tudo aqui nesse vídeo Tá bom? Ficou ótimo, gente Maravilhoso Agora vamos abrir o box comigo? Se aquele ferrinho segura mesmo O colchão? Tá ótimo Tá ótimo, gente Ótimo Amei Asmei Ai, gente Eu vou esperar a Elô chegar Ela tá chegando já Faltam uns 10 minutinhos pra ela chegar Pra ela me ajudar, gente Porque Tá difícil, viu? Esse dia eu tô com dores, sabe? Na coluna Então eu vou chamar Vou ajudar Eita Deixa eu começar Calma Eu vou esperar ela chegar Pra ela me ajudar Colocar as coisas lá dentro Pra eu ajudar A organizar o quarto Tudo certinho Entendeu? Fica melhor pra mim E é isso Então daqui a pouco Eu volto aqui com vocês Pra gente já começar A organização, né? Que hoje tá osso Tem três dias que eu tô assim, gente Ruim Desde o dia da cama da Elô Aquele dia tava bem Mas no outro dia Veio a dor Então desde aquele dia Eu tô com dor, entendeu? De tanto ficar baixando E tudo E levanta E pega peso Eu não posso pegar peso, né? Sou temosa Não espero Então hoje eu vou esperar Ela chegar Pra ela me ajudar Nesse Pra não piorar Senão eu nem durmo a noite, gente Pra vocês terem uma noção Tá bom? Então já já Eu volto aqui com vocês No pisca de olhos Eu volto aqui com vocês Ah, gente Enquanto isso Enquanto ela não chega Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Me seguem lá no Instagram também Vou deixar aqui Passando aqui Meu Instagram pra vocês, tá? Eu tô Todo dia lá Eu tô postando Algumas coisinhas Hoje mesmo Que é sexta Esse vídeo vai no domingo Pra vocês, né? Eu já soltei Algumas coisas lá Então algumas coisas Eles ficam sabendo Em primeira mão, né? Porque é ao vivo Aqui não Aqui eu tenho que gravar Pra editar Pra mandar pra vocês Então Não esqueça De me seguir lá também Tá bom? Enquanto a dona moça Não vem também Gente Vou com um bolinho De chocolate Aqui que eu fiz ontem Uma delícia, gente Esse bolo Super fofinho Qualquer dia Trago aqui pro canal Pra vocês Olha a altura dele Hum, tá bom Fiz ontem à noite Agora bora comer, né? Ai, gente Elô chegou Ela vai me ajudar Aqui a terminar As coisas aqui Da cama Dá aí, Elô Tá comendo, gente A bichinha chega Varada de fome Se dá pedra pra ela Ela come também, né, Elô? Aí Ela vai pegando As coisas pra mim E eu vou dobrando E colocando Dentro do baú Aqui do box Aí vai rapidinho Gente Ela 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 gostou Da cama E falou que Vai melhorar E muito O Pra tirar Essas cachaiadas Que tá aqui No quarto dela Vai melhorar demais, gente Que cabe muita coisa ali Se no dela Que só tinha 15 centímetros De altura Já coube Imagina O nosso aqui Que é bem fundo Vai caber coisa Pra caramba, né? Então bora lá Agora sai A arrumação Bom, gente Vamos começar A organizar aqui Eu tive que ligar A ring light Que o quarto Tá meio escuro Né? Que já tá escurecendo A Elô já tá fazendo As coisas aqui pra mim E eu já vou organizando Aqui Not ok Gente Tá ficando assim, ó Eu não tenho muita coisa Já tá acabando Só falta isso aqui Aí eu vou pegar As coisas da caixa Depois Só que primeiro Eu vou falar pra você Colocar A sua perfumaria Vamos lá Eu sei, eu sei, eu sei Vamos lá Tirar essas coisas daqui E colocar aqui E aqui embaixo Tá uma bagunça Aqui também, né? Não, sabe o que você faz? Você pega essas coisas E põe aqui embaixo E coloca suas coisas aqui Não é melhor? Sim Entendeu? Fica melhor pra você Uhum Aí aqui você coloca As suas toalhas Aí, gente Depois eu vou vir E depois que ela Tira essas coisas Ela tem que tirar Essas coisas aqui primeiro Pra eu poder ter acesso Nas caixas Que ali tem tapete Tem um monte de coisa ali Entendeu? Pra dar uma aliviada aqui Vambora, filha Vambora Bom, gente Aqui ficou assim, ó Aqui são as coisas de cabelo Meu e dela Aqui, essa parte aqui é minha E essa parte aqui é dela Já deu uma esvaziada ali, ó Agora eu já vou pegar as coisas Daquela caixa Levar lá pro baú Lá do meu quarto Bom, gente Finalizamos aqui E ficou assim Confesso Eu não arrumei direito, né Mas Deu pra quebrar um galho Então vamos lá Lá no fundo Eu coloquei as toalhas Aqui eu coloquei as toalhas de rosto Aqui eu coloquei as fronhas Os lençóis de De elástico da minha cama Aqui é lençol avulso E lençol de elástico da cama da Elô Aqui são cobertas E cobreleitos, né Aqui é tapete De cozinha Tapete de banheiro Ali também Aqui são umas bolsas Que estavam em cima do guarda-roupa Estava dentro de um saco Eu tirei Coloquei aqui Ali são Ali Ali Isso Aqui esses dois aqui São meus suplás, né Ali são forrinhos de mesa E aqui, gente São documentos E ali Dentro dessa caixa Tem ferramentas Então Por enquanto Vai ficar assim Até eu comprar Caixa organizadora Porque eu não tenho Caixa organizadora, né Quando eu comprar Vai ficar bem melhor Pra poder guardar Essas tranqueiras Aiada Mas tá tudo limpo, gente Não tem nada sujo Com poeira aqui não, tá Porque esses documentos Mesmo tá dentro de caixa As caixas também Tá limpas Não tá suja Tá tudo bem limpinho Ai, aqui São almofadas E assim ficou, gente Deu pra guardar Bastante coisa Graças a Deus Olha, gente O tanto De caixa Que a gente tirou Foram três caixas Três caixas Que vão pro lixo Graças a Deus E aqui Tá assim O quarto da Helô Olha Olha que alívio Que dá Que ainda A gente vai arrumar Aqui, né Vou varrer ali Tudo certinho Limpar Arrumar cama Aqui É o porcelanato Que sobrou Eu vou deixar ele aqui Não tem pra onde correr Porque eu vou usar Esse porcelanato Pra fazer a pia Do banheiro, né Então ele vai ter Que ficar aqui Por enquanto Essa madeira É uma madeira Muito boa, gente Que veio com o armário Ele é o tampo Onde fica o meu cooktop Então eu vou deixar ele ali No canto também Primeiro eu vou varrer tudo Aspirar Então eu vou deixar ele ali No canto Que a gente pode usar, né Pra alguma coisa Fazer uma prateleira Alguma coisa, né Então eu vou deixar ele guardadinho Ali no canto E aqui Essas coisas Isso aqui não cabe De baixo Lá da Eu acho que até Cabe, viu Cabe Você acha que não Vamos fazer o teste E colocar aqui em cima Será que não Ah, meu Deus Eu queria pôr ele aqui Deixa eu ver Vou colocar o meu exaposso Aqui no meio Deixa eu ver Agora isso aqui Que eu não sei se vai fechar Aí aqui eu coloco Quando a gente vai no mercado, né Fechar no fácil Deixa eu ver se vai fechar Fecha Será, será? Não fechou muito bem Tô cansada Minhas costas tão doendo Voltando, gente Consegui tirar aquele cooler daqui E coloquei lá de baixo Daí ficou assim Aqui as folhas de pesca doendo E o espelho da Elô ficou aqui Aí ficou assim Ficou melhor, gente Eu achei Agora nós vamos arrumar as camas Que olha a bagunça Né, Danielaísa? Eu tô arrumando a bolsa pro curso também Ah, pro curso amanhã, né? Daí isso aqui também Vai embora, gente Amanhã, se Deus quiser Ele vai sumir daqui Que eu vou levar lá pro eco ponto, tá? E é isso Olha que bagunça Meu Bagunceira Ai, gente Tô cansada, ó Suada Já tô brilhando, ó Vou arrumar a cama agora Pra finalizar Essa bagunça aqui, gente Então bora lá Deixa eu Posicionar vocês aqui melhor Ah, isso Acho que ficou melhor, né? Então vamos lá Tchau 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 Tchau. E assim ficou por enquanto. O nosso quarto, tá? Aí, eu tô gostando bastante. Só falta a cabeceira que acabou de chegar, gente. Acabei de receber a mensagem lá da portaria e ela acabou de chegar. Só que eu não vou colocar ela hoje. Eu vou colocar amanhã junto com vocês, tá? Eu só vou abrir ela e mostrar aqui pra vocês, mas vou instalar só amanhã, tá bom? E assim ficou o nosso quarto. Agora, o da Elô. Aqui é a coberta dela que eu lavei, gente. Tá aqui secando. Da Elô ficou assim, gente, ó. Aí, eu coloquei o tapete aqui por enquanto. Essa caixa, gente. Eu coloquei ela que tava lá no meu quarto. Isso aqui é dela. É os livros dela. Ela falou que vai doar. Então, eu vou deixar aqui pra ela ver o que faz. Aí, ali, ela colocou o cheirinho do quarto. E o espelho dela ficou aqui. Como eu falei, isso aqui não dá pra sair daqui agora, né? Que eu vou usar isso aqui pra fazer a pia lá do banheiro. Que é o nosso porcelanato que sobrou. E ali, as coisas de pesca doendo, essas caixas. E ficou assim. Eu tirei algumas coisas daqui de cima também, ó. Só ficou aquelas caixas ali. Já aliviou bastante. Já tá com cara, mas com cara de quarto, né? Só falta agora tirar aquele porcelanato. Tirou ali, aí sim. Mais uma coisa de cada vez, né, gente? Esse colchão também, ele não vai ficar aqui, tá? Eu, depois, se tiver tudo arrumado, tiver guarda-roupa, tudo, ele não vai ficar ali. É porque agora não tem onde eu colocar. Mas, ele não vai ficar ali, não. E até porque, mais pra frente também, a cama da Elô, a princípio, eu quero colocar ela desse lado aqui. E o guarda-roupa aqui. Mas, futuramente, por enquanto, está assim. Tá bem melhor do que tava, né, gente? Vou lá na... Agora, eu vou lá na portaria, pegar a minha cabeceira que chegou. E vou levar o lixo também, né? Ó, que tem bastante. Tem bastante lixo. Ainda bem que a Elô me ajudou, né, Lolo? Sim. Minha casca de bala. Então, é isso, gente. Eu vou lá buscar e já volto aqui com vocês, tá? Eu vou abrir junto com vocês pra mostrar tudo certinho, tá bom? Ai, gente, cheguei aqui em casa. Ó, peguei a cabeceira. Vamos ver, gente. Nossa, Elô, acertei na cor, hein? E o Elô tá gravando pra mim, gente. Ai, gente. Ai, que feliz. Veio quantas? São sete. Aqui tem quatro. E aqui tem três. Gente, eu amei. Passar a mão fica de uma cor, é que é de suede, né? Nossa, da cor da nossa cama, gente. Se for mais clara, é pouca coisa. Eu amei. Tá aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Olha. Ai, aqui tem a dupla fácil, né? É bem novinha, gente. Gente, nota dez pro vendedor. Ó, sete. Top. Daí, gente, eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vou deixar o link lá pra vocês. Eu paguei cinquenta... Cinquenta e cinco em uns quebrados, gente. Cinquenta e cinco reais. Vocês tem noção? Uma cabeceira, gente, modulada, né? Que fala... Na época que eu comprei a outra cama, eu paguei, gente, mais de duzentos reais na minha cabeceira. E aqui eu paguei cinquenta e cinco. Olha que beleza. Muito bom. Daí eu vou deixar o link aí pra vocês, tá bom? Caso vocês queiram. Tem de todas as cores lá. Tem preto, marrom. Tem o cinza escuro. Tá? Vou deixar aí linkadinho pra vocês na descrição. Ai, gente. E é isso. Amanhã eu volto com vocês. Instalando a nossa cabeceira, tá? Bonitinho. Aí eu mostro o final, como é que ficou. Se vocês vão gostar, eu acho que vocês vão gostar. Eu também, eu amei. Eu gostei, né, Lolo? Você gostou, Lolo? Ai, gente, é tão bom ver as coisas se encaixando, sabia? Demorou, mas chegou o dia, né? Graças a Deus. Então amanhã eu volto aqui com vocês, tá bom? Pra gente finalizar o vídeo. Pra vocês verem tudo certinho. Beleza? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Vamos botar aqui. Ah, é verdade. A Elô amanhã tem... Começa o curso, gente. Ela tá fazendo o curso pré-vestibular. E começa das 10h às 5h, né? 9h às 5h. Das 9h às 5h da tarde. Fala nisso, eu tenho que arrumar a sua marmita. Vou arrumar a marmita dela agora, pra ela poder levar amanhã. Porque a bichinha agora vai estudar de segunda a sábado. Né? Isso aí. Então, até, gente. Oi, meus amores. Mais um dia de gravação. Eu vim finalizar o vídeo com vocês, gente. Porque eu tava editando ele e percebi que ele tá muito longo. Então, eu vou finalizar aqui com vocês, tá? E vou iniciar outro da gente aplicando aqui a nossa cabeceira. A nossa nova cabeceira. Então, o final dele foi eu mostrando pra vocês a cabeceira e tudo, né? Que eu comprei na Shopee. Então, no próximo vai ser a aplicação dele aqui no nosso quarto, tá bom? Eu peço desculpas, mas só quando eu fui editar, gente, que eu fui perceber que tá muito longo. Aí não vai ser um vídeo, vai ser um filme, né? Aí fica muito chato. Então, deixa eu finalizar aqui com vocês e falar, né? Como eu comprei, onde eu comprei, quanto eu paguei na nossa cama box. Então, a nossa cama box eu comprei em uma fábrica. Não é a mesma fábrica que eu comprei a cama da Elô, tá? É em outra fábrica. E como vocês viram, ela é cinza mesmo. Do jeito que a gente queria. Que aqui a paleta é cinza, marrom, preto e branco, né? Do nosso apê. E eu paguei 420 reais, gente. Já tá incluso o frete, tá bom? Então, ela não é, como é que se diz, blindada, né? Porque a blindada é mais cara. Então, eu comprei a normal mesmo, pra poder desafogar a bagunça aqui. Daí, como eu falei no vídeo da cama da Elô, mais pra frente. Se a gente tiver condições de comprar uma melhor, né? Quem sabe? Só Deus sabe, né? De todas as coisas. Mas, enquanto isso, essa aqui vai nos servir e muito. Graças a Deus. Escondeu bastante a bagunça. Tá bagunçado, porque eu não tenho as caixas organizadoras, né? Mas, só de ter escondido a bagunça, já tá ótimo. Mais pra frente, eu vejo pra comprar essas caixas organizadoras, pra ficar mais arrumadinho. E é isso, gente. Foi 420 reais. Achei que foi um preço bacana, né? O custo e benefício foi ótimo. E é isso, meu povo. Tá bom? Vou finalizando aqui com vocês. Vou deixar na descrição do vídeo o link da cabeceira. Que é linda, gente. Muito delicada. Muito bem feita. Como vocês viram aí, tá? E o link de vitaminas, gente. Tá bom? Vou deixar o link aqui também pra vocês. E é isso, gente. Se você tá gostando do conteúdo, já se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Vou estar deixando também, passando o meu Instagram, tá? Pessoal. E o de comprinhas da Shopee também. Eu tô ativa lá no Instagram agora, gente. Vão lá fazer parte também do Instagram e acompanhar por lá, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pelo seu like, por ter se inscrito, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Não percam o próximo vídeo, tá bom? Pus! Tchau, tchau.